Tem um homem que teve a sua história completamente mudada, completamente transformada na Bíblia Sagrada. A partir de uma ação dele, ele conseguiu, de Deus, uma bênção que transformou a sua vida. E sabia que você que está me ouvindo agora, talvez esteja vivendo uma situação igual a que esse homem viveu? E eu trago para você agora uma palavra de Deus que pode te ajudar a mudar a sua situação, mudar a sua história. Gênesis capítulo 32, versículo 22 diz assim. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Enquanto disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, Peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, Pois disse, Vi a Deus face a face, E todavia minha vida foi poupada. Para que você possa entender essa história, é bom a gente recordar que Jacó é filho de Rebeca e Isaac. Jacó tem um irmão gêmeo chamado Isaú. Jacó era um homem que carregava um estigma de enganador. A Bíblia narra a história de como ele enganou seu pai Isaac e tomou para ele aquilo que era de seu irmão, ou seja, a bênção da primogenitura. Por direito, essa bênção deveria ser dada ao irmão gêmeo dele, que nasceu primeiro do que ele, embora ele tenha nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão. É por isso que ele recebeu o nome de Jacó, que tem a ver com algo como que o suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Mas Jacó carregava esse estigma de um enganador, de alguém que trapaceou. E ele ficou marcado por muito tempo e precisou fugir do seu irmão por conta disso, porque o seu irmão queria lhe tirar a vida. E ele fugiu do seu irmão Isaú por conta dessa trapaça por longos anos. Mas os anos se passaram e agora ele já não fugia mais de seu irmão, mas do seu passado, do seu próprio nome, que o fazia lembrar que ele era um enganador, um trapaceiro. Determinado dia na sua vida, ele resolve encarar o seu irmão. Então ele envia mensageiros com presentes à frente, manda a sua família, manda os seus servos, os filhos, e fica sozinho nesse lugar conhecido como Val de Jaboque, ou Passagem de Jaboque. E é aqui que ele vai travar uma luta. E a sua determinação e coragem vão lhe render uma mudança transformadora na sua história e no seu próprio nome, que é parte determinante na sua vida. O nome, para nós brasileiros, não tem quase que muito significado. A gente escolhe por achar bonito, ou escolhe porque é moda. Mas para o povo de Deus, para o povo da qual Jacó pertencia, o nome tinha um significado muito forte. E junto com o seu passado, ele carregava esse significado de um homem enganador, de um homem trapaceiro. É interessante que ele conseguiu até conquistar bens e riquezas. Mas ele não conseguiu encontrar paz, não conseguiu encontrar alegria, não conseguiu encontrar satisfação. E ele se sentia perseguido pelo seu próprio passado. E quando ele fica sozinho naquele lugar, ele vai travar uma luta. A gente não pode dizer aqui com total certeza se isso é uma figura de linguagem, se existe uma interpretação. Mas fato é que a Bíblia narra que ele travou uma luta como que com um anjo. E ele venceu essa luta pela sua determinação ao ponto do anjo pedir para ele lhe soltar. E ele diz, eu só te solto se você me abençoar. E ele recebe essa bênção e recebe também uma troca de nomes. Ele deixa de se chamar Jacó para se chamar Israel. Veja a diferença, Jacó é conhecido como suplantador, como enganador. Israel tem o significado de príncipe de Deus. Está percebendo a diferença? E eu sei que você já está se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Muita coisa. Muitos de nós, por uma razão ou por outra, adquirimos ao longo da vida às vezes algum estigma. Uma espécie de classificação que nos impede de vencer, de avançar, de se realizar, de encontrar alguém, de formar uma família. Nos impede às vezes até de ter um bom emprego, de conseguir uma promoção, ou de ter o seu negócio próprio, ou de ter prosperidade. Ou o pior de tudo, de ter um relacionamento saudável com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser fruto de traumas, de palavras malditas, de um ambiente no qual nós fomos criados. Talvez uma espécie de lavagem cerebral tomou conta das nossas vidas por termos nascido, vivido ou frequentado lugares onde pessoas proferiram palavras negativas acerca de nós. Pessoas cultivaram aquele espírito negativo, coisas ruins, coisas do mal. E isso vem como aqueles carrapichos que grudam às vezes na nossa roupa, no nosso tênis, quando a gente passa pelo mato. E é um negócio difícil de se soltar. Às vezes é uma coisinha pequenina, você vai tentar tirar aquilo, mas aquilo fere a sua mão, machuca, fura e às vezes não sai. Tem coisas na nossa vida assim, que pra que possa sair, a gente precisa ter um tete a tete com Deus, ficar face a face com Deus, dar um tempo em muitas coisas, se afastar pra um lugar tranquilo, um lugar onde estejamos apenas nós e Deus, e decidir ficar face a face com Deus e dizer pra Ele que nós queremos essa mudança. Mas tem uma chave pra gente alcançar essa mudança. A chave é a gente agir com sinceridade. É a gente reunir toda a nossa força, ou o pouco de força que há dentro de nós, e dizer pra Deus quem nós realmente somos. Assim como o anjo perguntou pra Jacó, quem é você? Qual é o teu nome? Ele disse Jacó, como quem diz, eu sou conhecido como um trapaceiro, como um enganador, um suplantador, alguém que passou a perna, alguém que fez isso e isso e isso. Eu e você temos que fazer isso diante de Deus. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus com uma oraçãozinha bonita. Deus, ajuda eu, Senhor, sou tão bonzinho. Ah, meu Deus, me ajuda, coitado de mim. Ah, fulano me passou a perna, fulano fez isso, isso e aquilo. E a gente, às vezes, atribui todas as nossas desgraças a outras pessoas. E, às vezes, é preciso a gente dizer, não, Deus, eu sou assim, eu agi assim, ou eu fui vítima disso, mas eu sou essa pessoa, essa pessoa que não consegue amar, essa pessoa que não consegue perdoar, eu sou essa pessoa que não consegue ver os outros bem, eu sou essa pessoa. E eu não sei, mas eu creio que eu ser essa pessoa está me fazendo mal. E eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor mude a minha identidade, mude o meu nome. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Então eu admito que eu sou esse pessimista, eu sou esse reclamão, essa reclamona, eu sou essa pessoa com o espírito de coitadinho, que me acha a pior pessoa do mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter pena de mim. Eu sou assim, assim, assim. Quando a gente fala isso para Deus, Ele diz muito bem, você viu quem você é. E agora, eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar o seu nome, a sua história, a sua identidade. Eu quero fazer de você uma nova criatura. A nossa palavra hoje é essa. Decida dizer para Deus quem você é de verdade. Jogue fora tudo aquilo que for máscara, tudo aquilo que for uma maquiagem, tudo aquilo que for uma tentativa de parecer que não somos quem somos, e dizer para Deus, eu sou isso mesmo, Senhor. Eu até me envergonho, mas é a verdade, é o que eu sou. E a minha oração é que você consiga fazer isso. Por isso eu quero orar com você. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu rogo a Ti no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor dê para essa pessoa agora força, coragem, ousadia para ela dizer quem ela é de verdade. Para ela abrir o seu coração e mostrar as suas feridas, os seus traumas, as suas neuras, mostrar a sua sujeira, mostrar as suas limitações, dizer quem ela realmente é, expor tudo aquilo que é mal, para que o Senhor possa derramar as águas da purificação e começar a lavar, lavar e mandar para o ralo, para bem longe, para um mar de esquecimento, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que impede essa pessoa de avançar na vida. Eu te peço que faças isso, em nome de Jesus. Amém.